Olá, seja muito bem-vindo ao Vale Agrícola, agora oficialmente um ano no ar e nesta edição você vai ver. Em comemoração às 53 edições tem alguns errinhos de gravação. Nós vamos falar também de tecnologia, a automatização que trouxe praticidade para uma família do oeste catarinense. Não dava mais por causa da mão de obra, né? Então ou a gente ia ir para um lado assim ou a gente iria parar. Tilápia, o preço está caro ou barato? O presidente da Peixe BR garante que o preço é justo. É que a pessoa quer comer filé e pagar preço de peixe inteiro. Seria a mesma coisa de eu querer comprar tipo assim picanha e pagar preço de músculo. Tem o estudante de engenharia que está por trás de um dos maiores perfis do agronegócio do Instagram. E assunto sério, o golpe que está sendo aplicado na compra de gado em Santa Catarina. Agricultor de Itaió teve prejuízo de mais de 55 mil reais. Nunca jamais imaginava uma coisa dessa. E daí daqui a pouco, do dia para a noite, parecia que tudo era uma mentira. E na receita da semana, uma mistura imperdível de sabores. Seu Valdoni vai ensinar a preparar a cuca de linguiça colonial. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação está só começando. A tecnologia é essencial na agricultura para cortar gastos e ainda assim aumentar a produção. E neste quesito, uma família lá do oeste catarinense é exemplo. Eles implantaram alta tecnologia em todas as etapas da criação de galinha para a postura. Como produzir mais com menos mão de obra? Bom ter encontrado a resposta para essa pergunta. Foi o que determinou a permanência no campo para a família Huberti. Os agricultores Ivan e Tatiane tinham apenas a mão de obra familiar para trabalhar com a avicultura. E precisavam de volume de produção para entrar no mercado. A saída foi investir em tecnologia. Hoje o pequeno negócio transformou-se em um dos mais modernos entrepostos de ovos do oeste catarinense com a administração familiar. Essa agroindústria do Ivan e da Tatiane tem 27 mil aves em postura. Sem contar as 11 mil em fase de recria. E olha, sem dúvida nenhuma, um dos diferenciais desse empreendimento é a estrutura montada e também a quantidade de maquinário específico para a produção de ovos. Aqui eles investiram para valer em automatização. Assim eles conseguiram reduzir custos de mão de obra, aumentar a produtividade e melhorar ainda mais a qualidade do produto final. Foi começado em 2002, com 200 aves, junto com meu pai, que incentivou bastante a buscar uma alternativa na propriedade para ter mais um. E com isso ele sempre me incentivou a eu ficar na propriedade. Então foi começado aí as atividades devagarinho, aí foi começando a aumentar, ser legalizado com a inspeção. E fomos crescendo, fomos em busca de mercados e conforme a demanda de mercado, a gente foi ampliando a granja. Com o sistema que a gente tinha anterior, via que não dava mais por causa da mão de obra. Então ou a gente ia ir para um lado assim ou a gente iria parar. Se fosse hoje, a gente iria parar se tivesse continuado naquela etapa que estava, porque era muito judiado. E daí quando a empresa que forneceu os equipamentos resolveu abrir esses projetos menores, aí a gente resolveu botar a cara e hoje a gente vê que foi um bom resultado, que a gente buscou o melhor. Das gaiolas de postura, os ovos já vão diretamente para a esteira de recolhimento. Aí fazem todo o caminho do aviário até a agroindústria, para chegarem à área de limpeza, onde é realizada a primeira classificação. Em seguida, vão para uma segunda esteira, onde é feita uma nova seleção, agora por peso. No caminho, já são direcionados para categorias específicas. A próxima etapa é a mesa alinhadora. Aqui o produto já está indo para as embalagens, com opções de quantidades variadas. Por fim, vem a conferência final e fechamento das caixas, ficando tudo pronto para o despacho. Volume diário de produção, 1.800 dúzias. Mais de 20 mil ovos todos os dias, no empreendimento de uma família com 5 pessoas trabalhando. A família muitas vezes já é reduzida, então para a família conseguir atuar, continuar a ter viabilidade nessa atividade, a automatização contribui para diminuir o custo com mão de obra, e que permite que a própria família continue atuando nesse empreendimento, trabalhando nessa atividade, mas com um custo menor, então gerando uma viabilidade maior e fazendo com que sobre mais para a família, para a família do agricultor e contribua para viabilizar essa propriedade. A EPAGRE também destaca a importância do associativismo para fortalecer o agricultor. Com o apoio das cooperativas, negócios como esse têm a oportunidade de crescerem e se consolidarem no mercado. Então esse foi um fator muito importante que ajudou a eles em um momento de se legalizar, porque individualmente o agricultor tem muita dificuldade de se viabilizar, porque para ele se legalizar, ter uma empresa, muitas vezes ele até perde a condição de agricultor, e isso tem muitos custos. Então desde o início eles fazem parte de uma cooperativa agropecuária aqui do município de Concórdia, onde juntamente com outras famílias de agricultores isso contribui para diminuir os custos de legalização e faz com que hoje eles tenham a segurança de ter um produto legalizado para oferecer aos consumidores. Essa agroindústria é considerada uma unidade de referência para a EPAGRE por seguir todas as recomendações técnicas desde sua implantação. Além da alta produtividade, um dos destaques é também a destinação correta e o tratamento adequado dos dejetos animais. É uma unidade que começou bem pequenininho, foi crescendo conforme veio a demanda de produção e de comercialização do produto. E a preocupação é que o processo esteja certo em todos os sentidos, na questão de produção, na questão da embalagem, da comercialização e principalmente na questão ambiental. Então, para dar um destino correto aos dejetos, foi construído um tratamento para esses dejetos, é feita uma compostagem e depois, agora já está sendo trabalhado, já foi mandado para fazer uma análise para ver o que contém nesse composto orgânico para que possa ser comercializado. Então, além de resolver uma questão ambiental, também vai gerar uma renda extra para a família. Vários técnicos da EPAGRE que passaram aqui pelo município de Concórdia, desde que esse empreendimento iniciou em 2002, orientaram no sentido de fazer as coisas dentro da legalidade e que essa família de agricultores consiga realmente comercializar o seu produto. E isso está dentro da lógica que nós trabalhamos na EPAGRE, inclusive do programa Gestão de Negócios e Mercados, que é de o agricultor ser apropriado de uma cadeia produtiva. Ou seja, não somente ele ser um simples produtor de matéria-prima, mas ele também conseguir fazer algum beneficiamento dessas matérias-primas, desses produtos agropecuários, dessa forma agregar valor à sua produção agropecuária e gerar mais renda para a propriedade e mais qualidade de vida para a família. Confira agora como ficaram os preços agrícolas na semana. O arroz fechou a semana em alta R$ 40,00 o saco, feijão R$ 140,00, milho R$ 31,00 e a soja em R$ 68,00. A cebola registrou uma forte queda, fechou a semana em R$ 1,40 o quilo. A rouba do boi está em R$ 155,00 e o leitão em R$ 6,46 o quilo. O frango deve ser a proteína mais consumida do mundo em 2019. O principal motivo é a peste suína em 15 países. As perdas podem ultrapassar 14% da oferta de carne suína no mundo. O maior impacto é na China, onde quase metade dos suínos do mundo são criados. Os rebanhos estão sendo duramente atingidos pela doença, que resulta em 100% de mortalidade de animais infectados e para os quais não existe vacina. Neste cenário, o frango é a proteína mais buscada e por isso deve assumir a liderança sem previsão de perder o posto, pelo menos tão cedo. E agora vamos dar uma olhada em quem nos acompanha pelas redes sociais? Eu vou começar a mandar abraços. Um beijão para a Lucineia Fiusa Martins, para a Célia Cristina, que é lá de Maringá, no Paraná, e diz que não perde nenhum programa. Para a Ana Schmeller, para a Adriana Rodrigues, para o Charles Dremer, de Jaraguá do Sul, para o Jerônimo Della Coleta. Um abraço também para o seu Valdoni Faustino, que na semana passada ensinou a receita do amendoim e que hoje vai ensinar para a gente a cuca de linguiça. Um beijão também para a Vanusa Conaco, lá de Vidal Ramos, que a gente já fez reportagem aqui com eles. O Jefferson Stempinhaque, a Cleusa Souza Fernandes, a Noeli Becker, Andréia Pérez, Eliane dos Santos, a Angelita Fronza Temtem, que sempre está acompanhando a gente por aqui. A Marlisete Constante, o Jean Carlos, que sempre pega bastante no meu pé, eu estou de olho. Para a Palmeira Ferreira Weber, lá de Rio do Campo, diz que o programa é bom demais, a gente adora ter vocês aqui. Um abraço também para a Andréia Pérez, Rosemary Garcia Carvalho, André Luiz Cantovic de Mboia, Luiz Henrique, Gilmar Silva, Eliane Demiresse, Borbaliz, que está sempre acompanhando a gente também. O Valdemiro e a Adriana Odorize e tanta gente que sempre nos acompanha. Daqui a pouco a gente manda mais uns alôs aí. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta tem previsão do tempo e mais. Preço da tilápia, caro ou justo? E tem o golpe que está sendo aplicado em Santa Catarina na compra de gado. Há diversos registros de uma quadrilha que bem poderia ganhar um Oscar pela atuação. cooperativismo é movimento capaz de unir. União que multiplica, move e desenvolve. E quando desenvolve, gera o sentimento de gratidão e valorização. Valores feitos por gente comprometida, competente, leal. Gente que é e faz a história. Gente que é Cravil. Eu sou Cravil. Nós somos cooperativa. Cravil. 47 anos de valores. Feito por pessoas. Feito por você. Fazer planos para o futuro é muito bom. No Cicobi Alto Vale, você tem todo o apoio que precisa para realizar seus objetivos. Seja qual for o seu perfil, o Cicobi tem a rentabilidade que você procura. E realizar seus sonhos fica muito mais fácil com uma cooperativa que a gente confia. Viva mais tranquilo. Nós temos sempre o melhor plano para você. Cicobi Alto Vale. Faça parte. Algumas semanas nós estamos falando aqui no programa de assuntos relacionados à tilápia. Nós começamos mostrando a empresa do Mato Grosso do Sul que está usando a tecnologia de melhoramento genético do frango na tilápia. Depois, um projeto ousado de criação do peixe nas águas do rio Paraná. Na semana passada, o assunto foram os gargalos da produção em Santa Catarina, que mesmo tão perto do Paraná, maior produtor, tem uma produção muito abaixo do estado vizinho. E hoje nós vamos encerrar este assunto falando do preço do peixe. É caro ou é barato? Confira. Em 2018, o Brasil produziu mais de 400 mil toneladas de tilápia. Responde por 55% da produção de peixe no país. Com estes números, é o quarto maior produtor do peixe no mundo, atrás somente da China, Indonésia e Egito. A tilápia tem uma característica importante. Ela é comercializada hoje em aproximadamente 140 países. E por que se comercializa especificamente tilápia em tantos países? Porque uma tilápia de boa qualidade, a carne praticamente não tem muito sabor. Ou seja, é um sabor extremamente suave. E com isso, ela aceita o tempero regional. Apesar da grande aceitação, muitos consumidores dizem que o preço da tilápia não ajuda. Está muito caro. O presidente da Associação Brasileira de Piscicultura discorda. É que a pessoa quer comer filé e pagar preço de peixe inteiro. Seria a mesma coisa de eu querer comprar, tipo assim, picanha e pagar preço de músculo. Então, o produto é barato, depende do corte que você está levando. O corte de filé é caro, mas a tilápia é barata. É o peixe hoje, um dos peixes mais baratos, de cultivo é o mais barato para consumo da população brasileira. Francisco diz que a tilápia em si é um peixe barato. Se você vai nos supermercados que vende a tilápia inteira, esse produto está na faixa de R$ 8 a R$ 12 o quilo, o que é extremamente competitivo. Para facilitar o acesso da população ao consumo, a Peixe BR incentivou, inclusive, a chegada ao mercado das postas de tilápia. Esse produto, nas redes de supermercado, especificamente nos atacarejos, que são aqueles atacados que vendem também no varejo, no Brasil inteiro, a posta de tilápia, ela tem preço semelhante aos cortes de frango. Coxinha de asa, coxinho do meio da asa, sobrecoxa. Então, o seguinte, se ela está competindo com o frango, significa que aquele corte é barato. A Associação Brasileira está à frente de diversas campanhas junto à população para esclarecer e incentivar o consumo. O aproveitamento é maior. Hoje a gente está observando no mercado, inclusive, outros cortes que, teoricamente, são descartados para farinha, que estão sendo aproveitados. Até para aproveitar esses nichos de mercado, porque a grande vantagem é que ela, vamos dizer, é um produto para classe A a classe E. Então, mesmo quem tem pouco dinheiro, pode comprar a tilápia. Quando você compra uma tilápia inteira, você não compra serviço. Quando você compra um filé, você está comprando 70% de serviço. Então, a opção é sua. Bom dia, previsão para Santa Catarina, nessa semana, no decorrer da semana toda. Então, começamos, nesse domingo, com uma passagem de uma frente fria. Essa frente fria está se deslocando, está saindo, está indo para o oceano. Mas, ainda vai proporcionar algumas instabilidades, ainda com chuva, sobre a região. Mas, melhorando, tá? Segunda-feira, com tempo mais estável, uma massa de ar frio chegando também sobre a região. Isso vai fazer com que o tempo fique mais estável, no início dessa semana, na segunda, terça-feira, por aí. E também, até na quarta-feira. Quarta-feira, pode ter um pouco mais de nebulosidade e também alguma chuvinha isolada, justamente porque os ventos mais do sul-sudeste, pegando o litoral aqui nessas regiões, as possibilidades são maiores de acontecer, mas muito isolado. Nas partes mais altas, tem possibilidade de acontecer geadas isoladas, especialmente no Planalto Sul catarinense, pode acontecer essas geadas, tanto no decorrer da terça-feira, como também na quinta e sexta-feira, sobre estas regiões. Mais detalhes? Acesse o site da EPAG-Cirã. Cheques adulterados, uso do nome de pessoas idôneas e uma atuação digna de cinema. É assim que um agricultor, vítima de golpe, descreve os passos que levaram a um prejuízo de mais de 55 mil reais na venda de gado. O pressentimento não era bom, por isso, fotos e vídeos do que era para ser apenas mais uma venda de gado, mas se tornou o pesadelo deste agricultor de Itaió. As 33 vacas Nelores Prenhas, com as iniciais FS, teriam como destino um conhecido criador de maçaranduba. O valor da nota, 55 mil e 600 reais. O comprador disse que viria pessoalmente buscar o gado, mas os supostos funcionários chegaram falando que ele tinha sofrido um infarto. Era sexta-feira, depois do horário de banco, dia 31 de março de 2017. Foi falado em dinheiro. Ah, mas é o dinheiro? Não, o dinheiro aqui é o cheque aqui. Tu vai lá na hora, que o cheque é bom, é na hora, é agora. O cheque é agora. Daí, como já tinha passado a hora do banco, aí foi ligado lá, daí no banco, eu lembro o gerente, daí ele foi consultado o cheque, daí ele disse que nunca tinha dado uma advertência. Desconfiado, o Fernando ligou também para o que seria o telefone do comprador. Uma mulher atendeu e confirmou que o marido tinha sofrido um infarto. Aparentando estar muito abalada, a mulher pediu a gentileza de que o cheque fosse descontado só na segunda-feira. Daí nós deixamos quieto. Aí, quando nós fomos na segunda-feira para depositar esse cheque, foi onde foi constatado que esse cheque já era fraudado. Ele já tinha sido alterado, com data e tudo. Depois da constatação no banco, é que o agricultor conseguiu o verdadeiro contato do morador de Massaranduba. Aí fomos, daí realmente, falar com esse senhor que era, e ele não sabia de nada, nem sabia que existia. Ele daí, fazia tempo que ele não mexia mais nem com gado mais. Fernando registrou o boletim de ocorrência e, ao mesmo tempo, realizou investigações particulares. Encontrou casos semelhantes, com os mesmos nomes de contato e cheques, e conseguiu evitar, inclusive, que um outro agricultor fosse lesado. Tipo, os caras aí vinham, eu disse, ó, vocês cuidam, e não deu outra, os caras fizeram o mesmo, eles fizeram, não, é dinheiro, eles iam para carregar, quando eram para carregar, foram para buscar o dinheiro e nunca mais apareceram de volta. No modo de operação, a mentira é o ponto básico. Todos os carregamentos são feitos nas sextas-feiras, depois do horário de banco, para evitar que as vítimas descubram o golpe a tempo. Durante as investigações da Polícia Civil, o motorista do caminhão, que tem uma borracharia nas proximidades de Joinville, foi interrogado, mas negou conhecimento no golpe. Segundo a Polícia Civil de Itaió, o inquérito já foi concluído e enviado para o Fórum da Comarca. Foram identificadas e, que seja o que parece, eles continuam fazendo, né? Como teve registro e outras propriedades, as mesmas pessoas. E ninguém pode fazer nada, e eu também não posso fazer nada. Eu tenho que ficar bem quieto. E aquela vez eu vendi para fazer uma cirurgia da coluna, depois aconteceu tudo aquilo, tive que me bater para fazer outras coisas, fazer a cirurgia da coluna e tudo, e nada deu certo e nada até hoje foi resolvido. Tudo para a semana que vem, semana que vem, passou por mês, passou por dois, três e ano, já se completou os dois anos e nada até agora. Hoje, Fernando tem a consciência de que não vai mais conseguir o gado de volta, tampouco o dinheiro. A intenção é alertar para que outros agricultores não caiam no golpe. Sempre assim, que a gente compra na região onde dá e como for tudo, nunca jamais imaginava uma coisa dessa. Nunca, nunca. E daí daqui a pouco, do dia para a noite, parecia que tudo era uma mentira. Eu demorou para cair a ficha, sempre assim. Eu fiquei dois, três meses dizendo que isso era uma mentira. Quando foi cair na ficha, quando eu ia ver onde estava o gado e não estava mais. É um assunto sério que infelizmente acaba ganhando destaque justamente para evitar que outras pessoas também caiam nesse golpe. Por isso, marca aí quem normalmente trabalha, que você conhece, que trabalha com a venda de gado para evitar que essas pessoas façam mais vítimas aqui no estado. Agora vamos continuar mandando abraços para o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Vou mandar um abraço aqui para a Jéssica e para o Heldo Formagem, que estão lá de Dona Ema e sempre acompanham o programa. O Cristiano Zilz, que é lá de Jaraguá do Sul, para a Rosemary Garcia Carvalho, a Anice Silva de Garuva, a Fabiane Montrezor diz que Santa Catarina é um espetáculo. Somos obrigados a concordar, né? Um abraço também para o Gilmar Silva de Mirassol, São Paulo, para a Anice Silva, para o Valdecir Yonk de Vitor Meireles, para o N. José Faria, que nos assiste de Pouso Alegre, Minas Gerais, a Eliane Rechstarowski de Petrolândia, a Natalina Inês Alves. Vamos ver quem mais. O Jonas Abel Selbici Kovski de Luiz Alves, o Claudimar Borsato de Tuporanga, o Hélio Rode também de Tuporanga, sempre zoando com a gente por aqui também. Deixa eu ver quem mais. Gilei Vargas Lopes, boa tarde Aline, ótima reportagem, muito obrigada. Maria Lúcia Osório, beijão para você. Ginter Wagner, Rubens de Lis, tanta gente mandando abraços aqui para a gente, que quase falta tempo para falar de todo mundo, né? Nós vamos agora rapidinho para o intervalo, e na volta nós vamos falar sobre a força da agricultura nas redes sociais. Daqui a pouco a gente vai falar do jovem que está por trás de um dos maiores perfis do agro no Instagram, e tem cuca de linguiça, a mistura de sabores que você com certeza vai querer provar. Daqui a pouco estaremos de volta. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Cicobi e faz crédito rural. Tem as menores taxas e toda facilidade pra produzir no campo e vender lá na cidade. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Cicobi e faz crédito rural. Tonde com o crédito rural Cicobi, para produzir e crescer ainda mais. Procure uma cooperativa. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há quatro décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia, que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. A EcoSet é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da EcoSet é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio. Sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões EcoSet, sinônimo de longevidade. Hoje você vai conhecer o estudante de engenharia que está por trás de um dos perfis mais populares do Brasil quando o assunto é agro. Microfone, entrevistado e câmera. Apesar de todo o aparato, o Andrei e a irmã Andressa não tem nada a ver com nenhum canal de TV. Olha só que curioso. Ela é advogada. Ele é estudante de engenharia em Apucarana, no Paraná. A explicação para tudo isso está neste perfil do Instagram, o arroba agrooficial. Quando eu era criança, meu pai era agricultor, hoje ele não trabalha mais no ramo, mas eu sempre me interessei. Eu ia com meu pai para a roça, para o neninho, dirigia trator, subi em colheitadeira, sempre estava com ele e com meu tio nessa área sempre envolvido. Então foi nessa época pequena que eu tomei gosto pela área. O Instagram envolve fotos dos mais variados tipos, desde plantio, colheita, novas máquinas, doenças nas lavouras, até aquelas situações não tão agradáveis assim. E mostrando este dia a dia, o que era apenas uma brincadeira ou passatempo, acabou ganhando formas que ele nem imaginava. No começo não era nada profissional, era algo realmente interessante, que assim como eu me interessava pela agro do Brasil, que era diferente da minha situação no Paraná, acho que o pessoal de fora começou a se interessar também pela agro das outras regiões. Já são mais de 227 mil seguidores. E é claro que neste contexto, com tanta gente envolvida, o Andrei acabou enxergando uma oportunidade de negócio. Eu percebi que tinha algumas empresas que procuravam, queriam divulgar, e eu percebi que eu poderia profissionalizar o Instagram. Então, de lá para cá, quando eu percebi que o Instagram estava começando a crescer, eu venho tentando profissionalizar ele, tentando buscar postar algumas coisas mais interessantes, sérias, algumas coisas descontraídas para não perder a nossa finalidade. Também é uma forma de ganhar dinheiro, porque ganhar dinheiro, quando você trabalha numa área que você gosta, realmente é a melhor coisa que tem que você faz com prazer. Com este novo olhar empreendedor, o Andrei está conseguindo trazer ainda mais diversidade para a rede social, as diferentes realidades de um Brasil tão gigante e tão rico na agricultura. Hoje uma câmera, uma GoPro, é mais acessível, então o agricultor pode colar uma GoPro lá no tubo de descarga da coletadeira, pode fazer uma selfie, pode filmar o caminhão, o pulverizador, então hoje é muito simples e ao mesmo tempo que ele tira a foto, ele pega e envia para a gente no Instagram, é algo bem rápido, bem simples e com isso a gente consegue mostrar toda a diversidade do Brasil e até estreitar laços com o agricultor, conversar com ele diretamente. Lembrando que o Vale Agrícola também está no Instagram, só que com uma participação ainda um pouquinho mais tímida, somos quase 10 mil seguidores na plataforma, é só seguir lá, arroba Programa Vale Agrícola. Na culinária vale tudo para inovar, a cuca é muito tradicional no sul do Brasil, a linguiça também, e que tal misturar esses dois sabores? A gente continua de carona no curso Mulheres do Agro da Prefeitura de Rio do Sul e hoje você vai aprender esta dica. Os ingredientes para duas cucas médias são meio quilo de farinha de trigo, uma cebola e um dente de alho, uma colher de manteiga, uma pitada de alegrim seco, duas colheres de sopa de fermento de pão, uma colher de açúcar e meia xícara de água morna para fazer a esponja, uma colher de sopa de açúcar, 300 ml de leite, um quarto de xícara de óleo, 100 gramas de queijo em cubinhos, 100 gramas de linguiça ou salame picados e uma pitada de sal. E para o recheio, uma cebola pequena refogada, 300 gramas de queijo em cubinhos, meio quilo de linguiça ou salame picado, dois copos de requeijão, dois tomates sem pele picados e orégano. Então a gente vai iniciar preparando primeiro a cebola de casca, picada bem miudinha, preparar tudo em cubinhos, o tomate em cubinhos, o queijo também já cortar em cubinhos bem pequenos e também já desfiar essa linguiça. Para começar, seu Valdoni faz a chamada esponja. Coloca em um pote o fermento de pão, uma colher de açúcar e água morna. Porque ele se alimenta do açúcar, o fermento. Em poucos minutos, o fermento vai crescer e ficar deste jeito. Dentro da batedeira são colocados primeiro os ingredientes secos, o trigo, o açúcar, o sal. Depois, acrescente também o azeite, a linguiça, o queijo, a cebola e o alho refogados na manteiga. Essa massa pode ser feita à mão, tá? Não precisa ser máquina. Eu vou botar na máquina porque a gente tem a máquina aqui. Vou colocar um pouquinho do leite agora e vou ligar a máquina, tá? Vou ligar a máquina. Vou pôr o fermento. Como eu já fiz esse processo de esponja, eu não corro o risco de ele ficar embolado. Não tem como ele embolar, né? Então ele já está show para unir com a massa, né? Fazer a massa desenvolver. Eu vou botar uma pitadinha de alecrim seco na massa também, tá? Posso estar botando orégano também, mas tem alecrim, nós vamos botar alecrim, tá? É preciso ficar de olho no ponto da massa. Se ela ainda não soltar sozinha, precisa colocar um pouco mais de trigo. Se você for fazer à mão, é preciso sovar uns minutos até a massa ficar bem lisa. Olha aqui como é que fica a massa. Então ela fica bem composta, né? Com o queijo, com a linguiça, com os temperos dentro, com a cebola, aparece a cebola. Agora vamos colocá-la na forma e vamos levá-la para a estufa. Ela vai ficar lá uns dez minutinhos para crescer na primeira etapa, né? Pode deixar ela também em cima de uma mesa, em cima de um forno pré-aquecido com uma temperatura bem baixa, né? E com pano para ela não encascar, ela vai fazer a mesma função, né? Ela vai demorar um pouquinho mais, mas fica boa também. Ó, eu vou fazer isso aqui nela, ó. Não vou espalhar ela, vou deixar só inteira assim no meio da forma aqui, ó. Para deixar o fermento trabalhar com ela, né? Vamos fazer ela espalhar bem ela na forma. Agora ela já cresceu. a primeira etapa, né? Ela vai ficar, vamos acertar ela bem acertadinha. A água é só para não colar na mão, ó. Eu uso, eu molho a mão, ó, aqui, ó. Daí a massa não cola na mão, né? Agora aqui, ó, para poder colar a linguiça e colar os recheios, o que eu vou fazer? Eu vou colocar requeijão em cima, né? Agora, vamos pôr primeiro a cebola. Segundo, vem agora a linguiça. Agora vem o queijo. Os próximos ingredientes são o tomate bem picadinho e também o orégano para finalizar. É bom deixar a cuca crescer mais um pouquinho em local aquecido antes de levar ao forno. Vai ficar 20 minutos numa temperatura de 170 graus. E agora eu quero lembrar que tem muita gente que nos acompanha até de fora do Brasil. Uma dessas pessoas, se eu errar o nome, me perdoa, tá? Mas é Tsuyoshi Saziki, que é lá do Japão. Olha, ele está mandando aqui. Boa tarde lá. Normalmente é boa noite já, né? Um abraço também para a Liliane Venesky, a Eliane Reckstarowski, a Eliane Gonçalves e todo o pessoal, então, que nos acompanha pelas redes sociais vai comentando de onde nos assiste. Um beijo para o Roger Amorim, para a Marcilene Kestrin, que é uma das nossas superfãs, a Marlise Alves Sebalt, Gilmar da Silva, Elisa Lip, Cristiane Franco de Oliveira Cardoso, Tia Sida e a Eliane Deves Mesquita, que nos assiste lá de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Olha só, o Vale Agrícola está completando um ano. São 365 dias que a gente se junta aqui todo sábado para falar dos mais variados assuntos. Eu não sabia muito bem como fazer essa comemoração, então, eu decidi compartilhar com vocês alguns dos nossos erros de gravação, para vocês ficarem um pouquinho mais perto do nosso trabalho e das dificuldades que a gente enfrenta por aí dia a dia. Então, gente, estavam com saudades? Venham todos presenciar. É presenciar, não é? essa falta de chuva... essa falta de chuva... chuva? Chuva? Oh, chuva! Chuva, chuva, chuva! 3, 2, 1... essa falta de chuva... e para terminar esta adição espera aí que eu dei um chute no ar que ficou bem medonho aqui. Desgraça de uma cigarra! Será que chacoalhar o pé de ar? Aí, pausa na cigarra e começa o trabalho. 3, 2, 1... Aline, conte para a gente como você está se sentindo agora. Tchau de missa. Diz um ditado popular que a necessidade é a mãe da criatividade. Um casal lá de Agrolândia comprou um sítio através do programa de crédito fundiário e encontrou pouco além de um rancho caindo aos pedaços e também de não lembro mais o que. É, é verdade. Vai ficar mais ou menos de 10 a 15 minutos depende muito do fogo que cada um... Fogo que cada um tem. Vai depender muito do tamanho do fogo, da força do fogo. Eu também não... Mas, assim, qual que é a expectativa de cor esse ano? O pé de ar? Tá bom pra isso? Tudo depende do ano. Hoje é dia de... Hoje é dia de... Beto Carreiro! Olha, Aline, para de estragar a minha imagem e sai com esse drone daí. É, nós tínhamos um aprendizado muito bom. Um aspecto que a gente percebeu, por exemplo... E o chimarrão já está pronto? E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O programa Vale Agrícola inédito... E o chimarrão já está pronto? E o chimarrão já está pronto? Qualquer coisa que tu empurrar, eles começam a temar. Isso aqui é pior que o alemão. Olha, eu estou fazendo carinho em você. E o chimarrão já está pronto? Agora não. Mas eu, chato. Chata. Chato, chata. Chato. Vai para lá. E agora eu sou maior que tu. Agora vem a família inteira. Olha, depois dessa eu vou fazer que nem no Raul Gil, né? Pega seu banquinho e sai de fininho. Tchau. Beijo. Até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto